Bem gente, hoje vou fazer um unboxing bem legal que eu estava super ansiosa para fazer, já tem um tempo Bem, a história é a seguinte, mais ou menos um mês atrás eu estava conversando com as meninas no Facebook E uma das meninas lá do grupo, a Monique, me falou sobre um site que ela tinha achado, que tinha produtos bem interessantes Que ela tinha achado legal, e aí eu fiquei bem interessada mesmo no site E eu entrei em contato com a dona do site, a dona da marca, e ela foi super atenciosa comigo, a gente conversou algumas vezes pelo Facebook E eu entrei no site dela e eu acabei comprando um produto que eu achei bem legal E o produto chegou hoje, na verdade a ideia era que ele tivesse chegado na semana passada para eu poder já ter testado nesse último ciclo Mas é um negócio de uma pessoa só basicamente E aí a gente teve um problema, porque o produto que eu tinha pedido inicialmente não estava disponível E aí eu tive que trocar o meu pedido, então demorou um pouco para enviar O correio está super lento também esse mês, não sei se é por causa das festas Mas demorou um século para o correio entregar aqui Bem, o produto vem de Curitiba, é de fabricação nacional, fabricação própria E está aqui, o nome da marca é Mayaro E é a marca da Ana Bem, eu não abri, veio aqui nesse envelopezinho Eu não abri ainda, só tirei do envelope E ela mandou uma mensagem super bonitinha Eu quero agradecer a Ana por toda a atenção que ela me deu E aqui dentro, opa, tem coisas aqui dentro Aqui Mayaro, o site dela é esse aqui www.mayaro.com.br E ela vende várias coisas, fraldas de pano, absorventes E o produto que eu tenho aqui, que é uma calcinha absorvente Bem, veio dentro dessa bolsinha, o que eu achei super fofo E aqui está o produto Deixa eu tirar esse aqui Eu vi que, eu lembrei que eu tinha comprado de novo um produto preto Ia ser preto no fundo preto Então eu botei esse fundo rosa novo Na verdade são duas coisas que eu tenho aqui Eu tenho a calcinha Que é essa aqui, ela tem várias estampas, tá? E é Aqui é a parte de dentro E é aquela mesma coisa É uma calcinha absorvente Então aqui, essa parte preta É a parte absorvente Esse modelo que eu comprei Ela tem três modelos O lua nova Lua crescente e lua cheia Esse aqui é o lua crescente Eu tinha inicialmente pedido o lua cheia Mas acabou que não tinha E eu achava que era O lua cheia era para fluxo mais intenso E o lua crescente para fluxo médio Mas ela me explicou que não é assim Tanto o lua crescente quanto o lua cheia Tem a mesma capacidade de absorção Porém, o lua cheia é um modelo de calcinha com Cintura mais alta Então, essa aqui Essa é a parte de trás Essa aqui é a parte da frente Essa aqui É menorzinha Basicamente, a lua cheia tem essa parte Mais alta Mas as duas tem a mesma capacidade de absorção E Como eu disse, tem várias estampas Eu achei essa aqui de florzinha bonitinha E esse aqui é um absorvente extra Que ela vende Para quem tem fluxo intenso Porque no site Ela recomenda para quem tem fluxo intenso Que é o meu caso Comprar um absorvente extra Para ser usado junto com a calcinha E ele é colocado aqui Dentro Ela é uma calcinha diferente das outras Que a gente está acostumado a ver Ela tem esse espaço para você colocar Esse absorvente extra Para dar uma proteção a mais Bem, eu não consegui testar Ainda esse produto Por conta do atraso dos correios Mas a primeira impressão Que eu tenho É que é um É uma parte absorvente bem Me dá a impressão Que tem um poder de absorção bem grande Mesmo sem o absorvente extra Bem, eu comprei Porque como eu tenho fluxo intenso A recomendação era essa E ele é bem baratinho Se eu não me engano Foi 7 reais O que chamou a atenção Minha e da Monique Na verdade Que me indicou o site Maiaro Foi o preço das calcinhas Que ficou em torno de 30, 40 reais 30, 45 reais Se eu não me engano Então é um preço Bem legal A gente vê que outros modelos De calcinha absorvente São mais caros Então eu achei o preço legal Achei o site legal A Ana Que é a dona da marca Foi muito legal comigo Foi muito atenciosa A gente conversou bastante E... Bom Eu estou super ansiosa Para testar o produto Infelizmente vai ter que ficar Para o próximo ciclo Mas com certeza Eu vou testar O... O tecido da calcinha É bem... É um tecido bem leve Parece que é bem Respirável e legal Principalmente agora Para o verão Como vocês sabem Eu moro no Rio de Janeiro E é um calor infernal Então fiquei bem... Bem animada com isso O tecido parece ser bem... Levinho Essa parte É um tecido mais grosso É... Porque é a parte absorvente Parece ser o mesmo tecido Do absorvente extra Que a gente compra Eu não entendo de tecido Como já falei em vários vídeos Mas é um tecido mais grossinho E é isso aí É... Tem várias informações Lá no site dela Eu vou deixar Link aqui na descrição Do vídeo E... Eu adorei Fiquei bem satisfeita Para a Ana Caso ela veja esse vídeo Muito obrigada por toda a sua atenção E eu fiquei bem impressionada com o produto À primeira vista Minha primeira impressão muito boa E é isso Depois eu vou deixar essa calcinha E vai ter resenha dela também Aqui no canal em breve E é isso Até o próximo vídeo Tchau